Agora, Band News na sua onda, com Glenda Kozlovski e Carla Bigato. Está no ar mais um Band News na sua onda, programa de saúde, bem-estar, lifestyle da Band News FM, sempre com ela. Como é que vai, Glenda Kozlovski? Ô, Carlinha, Carlota, eu vou bem, graças a Deus, tá tudo certo. Eu costumo falar o seguinte, estamos com saúde? Tá tudo bem em casa? Então, meu amor, estamos excelentes, é só agradecer. Exatamente. Bom, é mais um programa, né, em meio à pandemia. Eu me pergunto, como é que vai ser quando o coronavírus deixar de pautar o noticiário, as nossas discussões? Por enquanto, essa doença, a Covid-19, ela segue permeando tudo, todas as nossas atividades, as nossas relações, isso cansa. E, em alguns casos, tem transformado essa fadiga em agressividade. Nos últimos dias, a gente tem trazido ao noticiário o aumento de casos de violência doméstica, de feminicídios, situações chocantes envolvendo crianças vítimas de crimes brutais e praticados dentro de casa. Então, Glenda, a gente vai trazer uma especialista para nos ajudar a entender esse contexto, o que é que está acontecendo. é a chefe de proteção à criança do Unicef no Brasil, a Rosana Vega. Rosana, muito obrigada por participar do Band News na sua onda. Obrigada a vocês, é um prazer estar aqui e com muito prazer a gente poder conversar e falar sobre esse assunto que nos preocupa a todos. Rosana, eu estou muito assustada com o crescimento da violência infantil. Eu não sei se, comparando os números com os últimos anos, se isso era uma coisa normal e não ganhava manchete, ou não. Ou se, de repente, de fato, pelo que a gente está vivendo, como a Carla acabou de dizer, as pessoas estão ficando muito agressivas. E eu fico muito assustada de ver a agressão em cima das crianças. E crianças muito pequenas, que não conseguem se proteger e se defender. A violência contra as crianças acontece sempre. Mas, esses últimos dias, nos últimos momentos, também com a pandemia do Covid, é como que a gente tem uma possibilidade de ainda identificar mais alguns casos que são realmente letais. Esses casos que a gente está escutando também nos últimos meses. Assim como a violência doméstica contra a mulher sempre ficou um pouco escondida na casa. Claro, quando a gente chega a uma morte, a gente já começa a perguntar por que isso está acontecendo. A pandemia, com o que isso significa, também está trazendo muitos desafios e muitos alertas na saúde mental das pessoas. De todos nós, não. Desde aquele que está aqui sentado, você também estando aí, aquele que está na rua. As famílias criam como um ambiente onde também a paciência acaba, né? E então, também os limites não controlados do mesmo jeito. Mas também é importante também, aí, ficamos alerta que essas situações não são situações que acontecem de um dia para outro. Não é um acidente doméstico. Isso tem que ver com uma situação que está um pouco continuada. É importante também mencionar que a falta das aulas, a falta de ir às meninas, os meninos, às escolas, particularmente na faixa etária dos 6 até 12 anos, particularmente, eles sempre ficavam muito protegidos com a escola. Os professores eram aqueles que tinham essa possibilidade de identificar esse deterioro, talvez, emocional, essa diferença no comportamento. É importante também para nós, desde o Unicef, e apontar que sempre há sinais de violência. São muito poucos os casos que sejam um acidente que a gente não chegou a ver antes, né? Pois é. Isso é muito importante de citar, né? Como a escola é um refúgio, a creche é um refúgio. Nesse momento, Rosane, em que a gente não tem atividades presenciais, como é que faz para proteger essas crianças? Sim. Aí, o que acho que é muito importante também é que a gente mora em comunidades, né? Então, a gente não mora sozinho. Por mais que estemos dentro das casas, dentro dos nossos prédios e apartamentos, muito mais tempo, a gente não mora sozinho. Quando nós testemunhamos uma diferença ou uma alerta, é sempre importante de fazer esse tipo de denúncias, porque aí o tempo realmente é importante, né? O que a gente não fala hoje, o dia de amanhã pode realmente ser esse tipo, pode também outra vez finalizar esse tipo de tragédia que nós queremos evitar. Rosana, hoje em dia as crianças, as mais velhas um pouquinho, elas já têm um contato enorme com a internet, né? A internet traz muita informação. Por exemplo, se uma criança quiser fazer uma denúncia de maus tratos, né? Se ela quiser denunciar algum tipo de violência que ela esteja sofrendo, ela tem esse canal? Existe um canal específico para a criança pedir ajuda? Sim. Você tem, bom, temos os canais oficiais, obviamente, que são tipo de esquecer, né? E também o aplicativo de direitos humanos, com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, onde também pode ser feito isso, que tem informações sobre as diferentes situações da violência, o entendimento que significa isso, mas que tem duas versões, tanto para adolescentes e para as crianças, para poder acessar e para poder fazer também esse tipo de denúncia. Isso vai ser mais lançado já no maio, justamente também para promover esse tipo de ferramenta e para complementar o trabalho de denúncias que já existia dentro desses canais, mas providenciando essa outra possibilidade. A gente trouxe recentemente a notícia de um padrasto agredindo fisicamente um garoto de 13 anos e foi um caso que ficou conhecido graças à aula online, justamente porque a câmera ali do notebook estava ligada e isso acabou sendo gravado, essa agressão foi gravada. Era um tapa na cabeça, um puxão de cabelo, um puxão de fone realmente violento. Bem violento. Bem violento, pois é. Mas para a gente. E aí, se você perguntar para esse padrasto naquele momento, ele pode dizer, pode alegar que não, eu fui criado dessa forma e está tudo bem. Na minha época era assim, olha só, está tudo bem comigo hoje. No começo dos anos 2000, né, Glenda, um pouco antes até, muito se discutiu sobre a tal da lei da palmada. O que pode, o que não pode. O que é que pode hoje, Rosana, para educar uma criança no Brasil? Sim, eu vou começar falando que todo tipo de violência, seja física, emocional ou sexual, pode ser prevenida e nenhuma é justificada. Nenhuma. Nem por disciplina, nem por nada. Então, você começa primeiro, talvez, gritando, falando palavras que não tem que falar, depois uma xingada, depois aqui. Então, isso começa com um contínuo que vai estabelecendo já padrões de interrelacionamento baseado na violência e não no diálogo. E você pode dialogar com as crianças, meninas pequenas, é diferente o diálogo, obviamente. Não vai ser o mesmo que falar com uma menina de 3 anos, de 7, de 12 e de 15. Mas com todo o ser, você pode fazer. E o assunto aqui, a disciplina, tem que ver também com fazer isso, com fazer também, com comunicar a mensagem de por que um comportamento é ruim para essa criança. Então, você tem que encontrar também como comunicar essa mensagem e como disciplinar. Porque, ao final, é a disciplina, né? É uma disciplina adaptada à criança, explicando por que pode ser feita uma coisa e por que não pode ser feita outra coisa. Não existe nenhum justificativo para fazer esse tipo de disciplina física com esse tipo de palmadas ou como queramos, desejamos chamar. Com certeza. Até porque isso cria um ciclo, né? A criança normaliza esse tipo de situação e vai continuar reproduzindo eternamente, né, Glenda? É, agora falando como mãe, que é muito difícil, né? Você realmente educar é muito cansativo, né? Educar é esgotante. Você repete a mesma coisa durante muito tempo, né? Você repete e faz errado, repete e faz errado, repete e faz errado. A criança, ela fica te testando, ela fica te enfrentando o tempo inteiro, né? Mas, quando eu vejo esse tipo de coisa, né, a violência sendo usada como ferramenta de educação, é a forma mais covarde de você educar alguém. Quando você pega o amor, quando você pega a paciência e quando você pega o carinho e usa isso como forma de educação, é completamente diferente. Só que, para isso, dá muito trabalho, né? Porque você falar pela milésima vez, por favor, meu filho, tira o cotovelo da mesa, né? E aí você começa a dar exemplos, porque a criança, ela é uma esponja e ela acaba seguindo, né? Ela fica olhando você e acaba seguindo você. Ela pode ser um pouco mais danada, ela pode ser um pouco mais obediente, mas quanto mais danada ela for, mais paciência e mais amor ela requer seu, né? É isso. E também agora, o tema do Covid, que nos trouxe também isso de estar talvez muito mais na casa, não poder sair tanto, então pode ser uma outra justificativa dizer, eu perdi a paciência. Mas a violência não vai chegar a nenhum lugar bom para uma educação integral dessa criança. É isso, nada justifica a violência. Eu agradeço muito a chefe de proteção à criança do Unicef no Brasil, Rosana Vega, conversando com a gente aqui no Band News na sua onda. Bom trabalho, Rosana, até a próxima. Obrigada a vocês, até a próxima. Daqui a pouquinho tem muito mais. Eu sei que o tema é um tema forte, mas é um tema que é muito necessário a gente falar sobre isso para trazer informação e para dizer que, acima de tudo, eu sei que está difícil para todo mundo, mas o que tem que prevalecer mesmo é o respeito pelo outro, é o respeito por si mesmo e o amor, né, gente? Agora está na hora do amor. Você ouve Band News na sua onda. Segundo bloco do Band News na sua onda, você já sabe, programa de saúde, bem-estar, lifestyle, aqui da Band News FM. Glenda, hoje a gente está abordando um tema profundo, né, a gente está falando de violência, de agressividade em meio à pandemia. Sim, Carlota, estamos falando sobre esse assunto que infelizmente ele é triste, ele existe e por isso mesmo precisa ser falado. O jeito mais eficiente é a informação e a educação, porque tem muitas mulheres e muitas crianças e adolescentes que sofrem, que passam por isso homens também. Então, quanto mais informação a gente levar, melhor é. Existem diversos canais de ajuda, né, e é isso que a gente está mostrando aqui. E agora a gente vai trazer uma pessoa que se dedica, né, passa a vida dela, o dia dela, se dedicando para abrir os olhos, mas não só falar sobre educação, mas educar. É, Glenda, a gente vai conversar agora com a Michelle Pim. Ela é escritora, autora do livro Desafio do Amor Próprio e ativista pelo fim da violência contra a mulher. Michelle, muito obrigada por conversar com a gente. Primeiramente, por favor, conta a sua história. Oi, Carla. Oi, Glenda, minha amiga do coração. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês falando sobre esse tema de extrema importância, ainda mais, né, nesse período de pandemia que estamos passando, onde os números da violência contra a mulher aumentaram e muito. Mimi é uma amiga querida, muito querida, que eu respeito muito, acompanho esse trabalho dela desde o início. E, Michelle, eu acho que uma coisa super importante que você faz é que você, obviamente, estende a mão para ajudar, mas, principalmente, você estende a mão para educar. Então, essa questão do amor próprio é muito séria, porque muitas mulheres acabam se envolvendo nisso, sendo vítimas, né, da agressão, muito por falta do amor próprio. Quem lê o seu livro, depois de ler o livro e fazer os exercícios, eu tenho certeza que qualquer mulher vai passar a se olhar diferente no espelho e vai tomar outras atitudes completamente diferentes daquelas que acabam cedendo ao lobo mau, né, se entregando ao lobo mau. Exatamente, Glenda. E esse meu projeto, ele nasceu da minha vontade de ouvir outras mulheres. Foi através da escuta que eu pude perceber que muitas mulheres estavam em relações abusivas exatamente porque existia uma falta na vida delas e essa falta se chamava amor próprio. Foi quando eu montei o meu blog que se chamava Help in Love e ali eu divulgava alguns textos e no final eu colocava quer me contar sua história? E em cinco anos de aconselhamentos foram mais de 60 mil pedidos de ajuda por e-mail. Então existiam casos mais simples e mais corriqueiros do dia a dia de estou gostando de um amigo próximo e existiam casos de violência doméstica também. Então através desses pedidos de ajuda de dentro desse trabalho que eu desenvolvia nasceu o livro Desafio do Amor Próprio que veio com todo esse intuito de trazer esse novo olhar da mulher para esse sentimento tão necessário que eu costumo dizer que está em extinção o amor próprio está em extinção então é um sentimento que nós não somos ensinados desde pequena a gente acha que a gente tem uma força interior muito grande e aí o nosso namorado termina com a gente e a gente perde o nosso chão porque a gente acaba construindo o nosso chão no chão dos outros então eu costumo dizer que a gente precisa muito de uma educação emocional porque somos formados graduados doutorados fazemos mestrados e é como eu disse quando alguém termina com a gente a gente perde toda a nossa base é essa base é sobre essa base de ensino de educação emocional que nasceu esse projeto do livro Desafio do Amor Próprio que através de um passo a passo essa mulher ela vai reconhecendo primeiramente quem é ela né demais e o Carlota que espetáculo espetacular eu imagino que seja Michele também um pouco doloroso no momento a partir do momento em que essa mulher ela consegue ela tem ela ganha esse autoconhecimento ela começa a se enxergar um pouco mais olha pro lado e percebe que tá num relacionamento que só faz mal que é tóxico que ela tá sendo abusada isso é muito doloroso também né o que fazer na sequência depois da conquista desse autoconhecimento e olha que bacana quando eu fui fazer uma palestra junto com esse trabalho ele andou muito junto com a subsecretaria de políticas para mulheres aqui do Rio de Janeiro com a sua madrinha e com a delegacia da mulher também e durante uma palestra a subsecretária tem uma filha e a subsecretária prefaciou o livro o desafio do amor próprio falando sobre a importância desse livro desse manual na vida de uma mulher e nessa palestra a gente passando a gente foi passando o microfone e a filha dela de 19 anos que faz medicina pegou o microfone sem a mãe saber né que era a subsecretária e falou mãe enquanto você estava prefaciando o livro da Michele eu estava namorando eu não sei se você lembra ela sim minha filha eu lembro então através da leitura eu fui descobrindo que eu estava vivendo num relacionamento abusivo e foi através dessa leitura que eu consegui virar a chave e consegui dar um passo para falar uma palavrinha muito simples mas que muitas mulheres não conseguem falar que é a palavra não até que deu para mim você não pode falar comigo dessa forma então você aprende a impor limites necessários nesse relacionamento por isso essa essa importância desse autoconhecimento e o passo seguinte é o primeiro você vira a chave o segundo passo você sai desse relacionamento abusivo com maior força e o terceiro passo é praticamente um passo que fortalece a mulher a acreditar nela mim me ensina muita coisa minha Carlota é que o fim conversamos muito sobre isso muitos papos de cabeça nossa deve ser sensacional em poder conversar com a Michelle Pim desse jeito a qualquer momento ser amiga dela as pessoas eu tenho certeza que ficaram com vontade de se conectarem com você Michelle como é que faz para te encontrar então hoje nosso canal principal de comunicação é o Instagram vocês me encontram lá no arroba Michelle Pim toda semana a gente tem frases importantíssimas para que nós mulheres possamos nos empoderar a gente sobe também vídeos de um minuto falando da importância do amor próprio a Glenda também foi uma das primeiras a participar e isso foi muito bacana e eu tenho um maior carinho amor por você minha amiga porque você eu também tenho é recíproco nesse projeto onde mulheres artistas autoridades mulheres do dia a dia falam das suas experiências pessoais com o objetivo de elevar a autoestima de outras mulheres de mostrar que elas também passaram por problemas com às vezes muita falta de amor próprio e foram se descobrindo e ali é uma forma de mostrar um caminho para outras mulheres então dentro do Instagram a gente faz esse trabalho de empoderamento diário obrigada a vocês obrigada Carla pela oportunidade Glenda estamos juntas contem comigo e essa união das mulheres em abrir espaço para outras mulheres é sempre muito importante muito, muito muito importante Boa Mimi adorei conversar com você eu sabia que ia ser um sucesso você aqui com a gente o empoderamento vai muito de uma mão com a outra e é assim que a gente faz e daqui a pouco tem mais um bloco Glenda Kozlovski Glenda um beijo até daqui a pouco até já beijo você ouve Band News na sua onda hoje o Band News na sua onda está falando sobre essa fadiga da pandemia que vem acometendo a todos crianças adultos trabalhadores aposentados é perceptível um tensionamento maior nas relações pessoais nas relações profissionais e aí conversando com a Glenda Glenda Kozlovski a nossa voz da saúde aqui fora do ar a sensação Glenda é de que as pessoas parecem estar loucas não é isso? Oi Carlota é verdade ainda bem que a gente não briga né Carlinha a gente ainda não teve nenhuma discussão nenhuma minha que bom fico feliz não mas a brincadeira parte aqui eu acho que a gente está vivendo um momento de esgotamento precisamos aprender a enfrentar esse caos com muita tranquilidade muita calma e principalmente muito amor não é verdade? Ah sem dúvida Glenda mas vamos conversar agora com uma especialista no comportamento humano na observação a professora do departamento de psicologia social e do trabalho ela coordena o laboratório de estudos da família do instituto de psicologia da USP professora Belinda Mandelbaum professora essa é a nossa observação inicial de que parece que as pessoas estão chegando num ponto de esgotamento de fadiga ela faz sentido é isso mesmo ou isso diz mais sobre a gente que está fazendo essa observação? Ela faz sentido sim todos nós no mundo inteiro com raríssimas exceções estamos vivendo cotidianamente uma mudança radical do seu dia a dia da sua rotina da sua experiência de vida e mudanças que implicaram numa série de limitações de um aumento muito grande de insegurança de medo receios que dizem respeito a coisas muito próximas como o nosso próprio corpo a nossa saúde a saúde e a vida das pessoas amadas tudo isso gera um impacto emocional de enorme intensidade e no mundo todo a violência doméstica tem sido alvo de muita preocupação a ponto do ano passado o secretário-geral das Nações Unidas ter feito um alerta para todos os governos em relação a questão não só da violência doméstica mas da violência contra a mulher então por quê? porque a gente sabe que a família embora se pretenda de alguma maneira perpetuar a ideia da família como um lugar idealizado como um lugar puro de amor e etc a gente sabe que a família não é só isso a família é um lugar sim importantíssimo de proteção de cuidado de acolhimento mas também é um lugar de muita violência porque há muitas tensões na relação relações do casal há tensões nas relações entre pais e filhos às vezes as famílias no Brasil tem muitos arranjos muitas composições diversas e tudo isso cria situações muito complexas do ponto de vista afetivo e da convivência isso desde sempre e a família é muito sensível às questões sociais às questões econômicas então imaginemos um cenário acho que não precisa imaginar acho que todo mundo está aí convivendo com inseguranças isso repercute imediatamente no aumento da atenção familiar professora eu sei que não vai existir uma resposta pronta para isso porque são muitos os fatores não tem uma resposta única para a causa desse incremento da violência doméstica mas eu queria saber se existe um ponto que seja comum que faz com que esse limite seja rompido o limite do respeito para que um ato de violência aconteça dentro de casa por exemplo o que é que faz uma pessoa que nunca antes cometer um ato de violência se torne um agressor são experiências anteriores o que é que faz com que esse limite seja rompido essa é uma boa pergunta e há muitos estudos no campo da psicologia nos estudos de família a violência é também uma forma de linguagem ela também busca transmitir alguma coisa está buscando transmitir alguma mensagem mas é uma forma de linguagem que não pode encontrar uma elaboração que pudesse transformá-la numa linguagem mais simbólica que eu pudesse falar dos afetos ou daquilo que eu não gosto ou da minha revolta sem precisar partir para a ação há diversos estudos mostrando que muitas vezes o agressor foi agredido na infância então ele também é uma pessoa traumatizada de alguma maneira ele foi vítima de violência em grande parte dos casos e transmite essa violência fazendo um outro ocupar o lugar da vítima produzindo no outro a dor que ele sentiu ou que ele sente então essa questão da transmissão do trauma e da transmissão da violência é um fato há diversos estudos mostrando homens que batem na mulher ou nos filhos muitas vezes foram também agredidos na infância isso também é muito comum em casos de abuso sexual os abusadores foram abusados também em grande parte das vezes e esse é um trauma que nunca pode ser lidado nunca pode ser tratado e ele então se manifesta dessa forma se transmite entre as gerações é uma espécie de linguagem que se reproduz em muitas famílias brasileiras agora é claro que tudo isso são afetos são sentimentos a questão é como é que eles vão ser lidados nas relações eu posso ter muita raiva e eu posso expressar isso de maneira violenta ou eu posso procurar talvez falar desse meu sentimento ou compartilhar os motivos daquilo que está me deixando com raiva ou com medo ou com ódio de uma certa situação não se trata de não ter esses sentimentos mas da gente poder desenvolver linguagens talvez não violentas para poder lidar com essas questões nas nossas relações professora para que realmente está com esse problema em casa as coisas não estão tão bem assim está se sentindo um pouco mais irritado está sem paciência com o filho a gente sabe que tem muitas mães e muitos pais que estão enfrentando esse problema do filho estudar em casa e tendo que trabalhar também e tendo até que alfabetizar eu tive várias amigas que tiveram que ajudar na alfabetização dos filhos e ao mesmo tempo trabalharem muito e elas estavam assim esgotadas qual é o conselho qual é a palavra o que que você poderia dizer para essas pessoas que de fato estão esgotadas e precisam continuar Glenda em primeiro lugar eu acho que esse reconhecimento que nós fazemos socialmente da dificuldade dessa situação e do esgotamento que ela implica e da necessidade de como sociedade nós nos cuidarmos cuidarmos do coletivo e eventualmente cuidar de diversas situações singulares pessoais acho que isso já é um elemento fundamental infelizmente não há soluções mágicas há situações mais difíceis que outras a gente não tem a receita mas eu acho que uma das coisas que é importante que tem se trabalhado no campo da saúde mental que as pessoas devem procurar para si mesmas e também como família fontes de prazer também o que eu estou chamando disso o que eu gosto de fazer o que eu poderia fazer nessas condições será que é eu gosto de ver filmes eu gosto de cozinhar isso também vale para as relações familiares será que eu posso fazer com meus filhos alguma coisa que rompa a rotina achei maravilhoso isso eu também isso é um excelente caminho isso é um start para alguma coisa em algum momento você vai estar passando por isso na sua casa você vai parar para pensar essa coisa de você descobrir o que você gosta dividir o que você gosta com outro dentro desse cenário que você já sabe que você está impedido de fazer muitas coisas descobrir o mínimo do mínimo de prazer dentro desse caos é um bom caminho para tentar acalmar um pouquinho o coração tem um grande crítico literário que diz eu nunca esqueci acho tão bonito Deus está nos detalhes a gente está falando pequenos prazeres mas nos pequenos prazeres está a vida que não é pouca coisa não é pouca coisa exatamente vamos agradecer professora do departamento de psicologia social e do trabalho professora Belinda Mandelbaum muito obrigada e cuide-se vocês também tudo de bom cuidem-se muito obrigada semana que vem então estamos de volta com mais Band News na sua onda e que onda hein você ouviu Band News na sua onda com mais demais 明 explanation prazer e se você quiser natural então temos A CIDADE NO BRASIL